Finalmente eu vou abrir com vocês a caixa de um milhão da KiwiFi e até pensei em colocar nesse vídeo um clickbait do tipo como faturar um milhão de reais de forma rápida e fácil e mágica, mas aí eu lembrei que tem pessoas que não clicam no vídeo e que iam acreditar nesse clickbait e não perceber que tinha uma ironia ali. Então achei melhor não fazer isso, mas enquanto eu abro esse prêmio junto com vocês, essa premiação, esse marco, né, digamos assim, eu quero contar alguns pontos dessa jornada empreendedora que eu acredito que pode inspirar você que tá começando. Vamos lá? Eu tô sem tripé aqui em casa que eu levei tudo pro escritório, mas vamos lá. Gente, primeiro que eu tô feliz, peguei o instrumento, cuidado comigo, porque eu sou perigosa. Acho que esses marcos são muito legais pra gente celebrar. Eu sempre fui uma pessoa que não gosto muito de falar desses marcos porque eu acho que nem sempre o efeito que causa é positivo nas pessoas. Às vezes as pessoas se comparam, às vezes a gente fica ansioso com o resultado do outro. E por isso que eu decidi compartilhar, porque eu quero contar um pouco dessa história. Eu lembro que eu celebrei com vocês quando veio a plaquinha de 100 mil, foi muito significativo pra mim. E eu lembro que eu falei, olha gente, isso daqui não é fruto de meses, é fruto de 7 anos de trabalho. E da mesma forma, esse de 1 milhão. Antes de empreender, eu tenho empresa aberta há 9 anos, eu tive uma carreira CLT. Eu saí definitivamente do CLT aos 28 anos, eu tinha um salário de 7.200, se eu não me engano. Uh, pesado. Isso que eu sou grande, gente. Então eu tinha um salário de 7.200 e eu trabalhava numa baita de uma empresa, uma empresa maravilhosa. Então pra minha idade, pra aquilo que eu conhecia, pra aquilo que eu sabia de mercado, eu era relativamente bem sucedida, entende? Eu tinha uma posição bacana, eu trabalhava numa super empresa, eu tinha feito uma jornada em grandes empresas e tava feliz, assim. Claro que a gente sempre quer mais, né? E eu acho que foi essa motivação do Querer Mais que me fez querer empreender. Demorou 4 anos pra eu largar o emprego definitivamente. No começo eu não tinha essa clareza, mas com o tempo eu vi que existia uma outra possibilidade pra mim. E foi quando eu decidi sair do emprego CLT e me dedicar aos treinamentos, às aulas nas universidades, como professora universitária que eu era na época. E também com as minhas mentorias. Treinei muitas empresas nesse caminho, atendi grandes empresas. Vivo, lojas Renner, PicPay, Veolia, iFood. Então prestei muito treinamento presencial, atendi muitas pessoas um a um. E quando eu fiz 7 anos de empresa, eu tava cansada. Acho que esse é um primeiro ponto, eu me sentia cansada, porque eu atendia diariamente pessoas. E isso demanda de você. Ai meu Deus, uma energia, né? Segundo, gente, eu me via repetindo as mesmas coisas muitas vezes. E terceiro, eu sentia que eu deveria crescer um pouco mais, porque eu já não dava conta da demanda há algum tempo. E também começou a me incomodar o fato de eu não ter trazido novas soluções, sabe? De eu ainda estar com um único produto na minha esteira. Isso me motivou muito a querer fazer os cursos online, sabe? Porque era uma forma de eu trazer uma solução um pouco mais acessível, de atingir mais pessoas, de me desafiar também. Porque, sem dúvida, foi um grande desafio. Enfim, gente, foi aí que eu comecei a fazer os meus cursos. Nessa jornada, veio uma pulseirinha que eu já vou colocando aqui. Tô black, né, gente? Vamos viver essa experiência. Um milhão de reais de vendas na QE-Fi, você já está em outro nível. É incrível ter você com a gente. Ó, eu quero agradecer a QE-Fi porque me deu uma experiência digna de vendas desde a primeira venda, tá? Então, obrigada a QE-Fi por ser nossa parceira. E acho que vocês fazem um excelente serviço. Mas, enfim, gente, lancei meus cursos. Comecei muito simples, muito seguro. O primeiro curso foi conversas nem tão difíceis. E vou deixar para o final. E foi um curso que eu gravei com o meu próprio celular, que a gente fez as coisas com simplicidade, porém, o melhor que a gente podia. Eu me preocupei muito com o conteúdo. Deixa eu mostrar um pouquinho da caixa para vocês aqui. Vou até gravar do outro ângulo. Ó, vem uma caixa cheia de coisas gostosas que a gente vai ver junto, tá? Conversas nem tão difíceis foi um curso que surgiu a partir da análise dos vários atendimentos que eu fiz. E aqui eu estou mostrando algumas coisas que veio na caixa para vocês, tá? Eu atendi muitas pessoas o suficiente para perceber que existia uma dificuldade na comunicação. E ali veio uma oportunidade de escala de conteúdo. Porque tem isso, né? Para você escalar, gente, você tem que ter audiência. Você tem que ter uma estrutura financeira. Você tem que ter um tema que seja validado. Que tenha demanda. Não é como as pessoas fazem, sabe? De, ai, nossa, eu virei mentor e em dois dias eu vou fazer um produto de escala. Pode até fazer, mas vai ser muito difícil, desafiador vender. E envolve um custo, uma estrutura que pequenos empresários, gente, não tem. E muitas pessoas vão à falência aí. Porque investem um valor que não tem. Não tem resultado que esperam. Porque tudo na internet é muito fácil, é muito rápido, é muito mágico. Não é assim a vida real. E acabam se descapitalizando, né? Então, o Conversas, eu mesma que gravei do meu celular. A gente editou, fez uma simplicidade, mas um material, um conteúdo muito bom, sabe? Assim, no sentido de era o melhor que eu poderia fazer. E era um conteúdo necessário. Com um nome muito óbvio, que também é uma coisa que eu acredito. Eu não sou uma pessoa do nome fantasioso. Do épico, escalada, montanha, fabuloso, genial. Esses superlativos, assim, não é uma coisa que conecta muito comigo. Eu gosto de coisas simples, que tem o nome que elas têm. Eu acho que é fácil de explicar, é fácil de vender. Pode não ser tão bom de marketing, mas tem uma honestidade até no título. Então, era um título simples, um tema básico universal, que eu vi a demanda. Que não teve um grande investimento para sair do papel. E que foi um curso extremamente bem sucedido. E o curso que trouxe os primeiros 100 mil. Desse curso, a gente viu a necessidade de fazer um outro. Porque eu não tinha ainda uma esteira de produtos, né? Então, existiam conversas, mas faltavam antes que eu chamo de leitura de cenário. E eu fico muito feliz de ter disseminado esse termo a tal ponto que as pessoas, pelo menos que me seguem, que já viram algum conteúdo meu nesse sentido, saberem a importância que a leitura de cenário tem. Então, a leitura se tornou, assim, o meu primeiro produto, um ticket menor. Eu gosto muito da estrutura que a gente fez na leitura de cenário. De fazer um teste, um ao vivo. Ver a aderência, melhorar o produto. Depois gravar esse curso. E aí, a gente colocou no início da esteira. Tá vindo super bem. E aí, depois dessas duas experiências, com um pouco mais de caixa, as coisas foram escalando e sendo construídas de uma forma mais complexa, né? Que demanda maiores investimentos. Depois veio o lançamento, ou melhor, o relançamento da formação e mentoria de carreira. Que demandou também mais investimento e que eu também testei primeiro num formato ao vivo. Melhorei, lancei de novo com aulas gravadas. A cada turma eu melhoro esse produto. Depois, o Depois da Escola, que é a nossa escola de carreira. O projeto mais caro em termos de investimento de partida, assim, porque envolvia muitas pessoas, muitas edições, muito material. Então, as coisas foram acontecendo gradativamente. Eu tive uma carreira, como eu disse pra vocês, que teve sucesso no CLT. Eu tive excelentes resultados no atendimento um a um. Inclusive, resultados financeiros. Consegui construir uma reputação, construir um nome, por meio dos trabalhos que eu fiz, dos livros que eu publiquei. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Esse um milhão em produtos digitais, pra mim, não foi rápido. Porque eu não conto o tempo que levou pra fazer esse milhão, mas eu conto toda essa história que me preparou pra esse momento de uma maneira que eu me sinto segura, que eu me sinto num caminho consistente, que eu sinto entregando um bom trabalho, que eu sinto que eu não tô dando um passo maior do que a minha perna, e que as coisas estão acontecendo gradualmente. Primeiro como CLT, depois como empreendedora, construindo o meu nome, dando muito valor pras relações no offline, nos atendimentos de vida real, nas pessoas que eu conheci, por meio do livro best-seller que eu tive a chance de lançar e ter esse sucesso. Também o Conversas Nem Tão Difíceis virou um livro junto à plataforma da Esquilo, em formato de minibook. Então, tive várias experiências nesse mundo do um a um, do concreto, e aí fui escalar, pequeno melhora, pequeno melhora. Eu sei que tem pessoas que têm esse resultado muito mais rápido do que eu, mas, por acompanhar o bastidor de muitas pessoas, eu sei que nem sempre esse resultado, na minha visão, ele é consistente, no sentido de que adoece quem faz, porque é um rojão grande, às vezes você não consegue garantir a qualidade, às vezes a gente vê pessoas que surgem no digital, viram um monstro e seis meses depois desaparecem. Porque é muito pesado, é difícil, te descapitaliza em alguns momentos. Eu acho super importante dizer, gente, enquanto eu abro a placa, uma coisa que é óbvia pra mim, mas eu não sei se é pra todos que ficam muito tempo na internet, um milhão faturado não é um milhão de lucro, certo? Então, por mais que seja uma quantia expressiva, que placa linda, que orgulho ter conseguido chegar nesse resultado, fruto de pessoas que confiaram no meu trabalho e pessoas que apoiaram isso, né? Inclusive pessoas que trabalham comigo nos bastidores. Então, apesar de ser um valor significativo, gente, um milhão faturado não é um milhão de lucro líquido, não deixa ninguém assim. Claro, você aparentemente se torna milionário, mas isso não significa que você está com a vida ganha, isso não significa que você pode colocar o pé pra cima e parar de trabalhar. Ainda mais dependendo dos seus objetivos, da estrutura que você tem que pagar mensalmente. Então, é um indicativo, sim, de que você está num bom caminho, mas eu acho que eu sou capricorniana demais pra olhar pra isso e pensar Ah, pronto, é isso. Tanto faz quanto tanto fez. Agora é só jogar as coisas pra cima e continuar escalando, vendendo. E é engraçado que quando você atinge esse número na plataforma, outras plataformas começam a te assediar, a tentar trazer você pra eles, porque, poxa, essa pessoa, você conseguiu fazer um milhão, vai conseguir fazer dois, três, quatro, cinco, seis, dez milhões no digital e a gente vai botar pressão pra pessoa faturar e o mercado te coloca essa pressão, as pessoas estão muito nesse ritmo de vamos faturar, vamos faturar, vamos faturar. E eu acho difícil você, enquanto produtora, especialista, expert, que o pessoal chama, é conseguir manter a sua empresa no seu ritmo, da sua forma, porque o input que você vai receber é faça mais, venda mais, às vezes até de uma forma irresponsável. Bom, dito a tudo isso, trazido todo esse contexto, quero dizer que eu tô muito feliz desse resultado ter chegado, muito feliz de poder celebrar isso com vocês e agradecer cada uma das pessoas que compraram esses produtos, cada um dos membros do squad que fizeram esse resultado chegar. Eu acredito que é só um começo. Eu realmente pretendo ter mais nove, dez, vinte, trinta anos de profissão, melhorando cada vez mais, entregando cada vez o melhor pra vocês. E eu acho que esse resultado financeiro, ele é consequência desse amor, desse carinho que, da minha parte, eu tento fazer sempre naquilo que eu me proponho a entregar pra vocês. Mesmo que numa pegada simples, a gente sempre buscou entregar o nosso melhor nas nossas condições naquele momento e manter isso, eu acredito que vai ser fundamental pros próximos marcos que a gente venha atingir. Agora me conta se você curtiu acompanhar esse unboxing da placa de um milhão, se trouxe alguma reflexão pra você, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler. Beijos, até o próximo vídeo.